Bom dia, boa tarde, boa noite, ou mesmo uma ótima madrugada meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza que sim, comigo tudo ótimo, ainda mais que tá chovendo por aqui moçada, aqui na januária norte das Minas Gerais, Brasil, e esse aqui justamente é um videozinho rapidão, sem maiores detalhes, só pra mostrar pra vocês que felizmente voltou a chover aqui na região norte de Minas Gerais, principalmente na calha do rio São Francisco. Chuvas boas, tá bom? Nesses dias 20, 21, tá chovendo direto aqui na nossa cidade, a temperatura baixou exponencialmente, tá bom? Já dá pra se viver no norte de Minas novamente, porque tava um calor generalizado por aqui, uma seca, gado morrendo de fome, plantações morrendo, uma confusão, muita gente chegou a nem plantar porque não tinha chuva suficiente pra arriscar um plantio de nada, tá bom? Então curtam aí um pouco da chuva aqui no norte das Gerais. Eu fui ali ver meus amigos ali da Alma Barranqueira e da Carrancas Barbershop, né, loja de artesanato e barbearia, respectivamente. A chuva me pegou, mas foi um pé d'água novamente, que eu tive que ficar lá um bom tempo, um bom espaço de tempo, esperando a chuva passar pra eu poder embora. Coisa boa! E pra finalizar o vídeo aqui, mostrar um pouquinho mais de como anda, apesar das chuvas aí com o passar do tempo, a ornamentação natalina aqui da Praça Getúlio Vargas, Praça Central da Januária. E como eu não sou bobo nem nada, estando ali na Praça Getúlio Vargas, nada melhor do que aproveitar ali e deliciar-se ali com um lanche artesanal ali do Bar e Lanchonete.x do meu amigo Genival e da Dona França. Um abração pessoal, tudo de bom e até mais ver! Valeu!